Olá! Segue aqui nosso Balloon E1T1, tá? É um conversor de impedâncias de 120 ohms para 75 ohms. Padrão aqui, ó, ITUT G703, da marca SergTech. O que que seria? Uma carcaça de aço, aqui uma RJ45 e duas saídas aqui BNC. TX e RX separado, tá? Aqui a carcaça que é de aço também, ó, metálica, né? A maioria é de plástico, hein? E aqui é uma das características nossas aqui, ó. Aqui é a disposição elétrica dele, né? Deixa eu verificar aqui. Vou colar aqui no vídeo, tá bom? E aqui é o nosso produto, ó. Conectores de 75 ohms, TX e RX, né? Aqui a carcaça aqui, ó. RJ45, carcaça aqui de aço, né? E o contrato que a gente vê aqui é de ouro, né? Dá pra ver que tá escuro aqui, tá vendo? É de ouro aqui. Carcaça aqui de aço, com pintura epóxi pó. É um produto bem robusto, feito pra durar, tá bom? Somos uma empresa de engenharia com mais de oito anos de mercado. Gerando empregos aqui no Brasil. Esse é o nosso balão aqui. 100% nacional. Gerando empregos e divisas aqui no Brasil. Quando a gente compra produtos importados, né? A gente tá gerando divisas lá fora. E é isso aí, hein? O nosso site, né? Temos o site também aqui, sem o H. Só segue tech aqui, ó. Sem o H. Bom, meu muito obrigado. Não se esquece de inscrever nosso canal aqui e deixar seus comentários, tá bom? Aqui é um pequeno lote aqui do balão aqui. Vendemos pela internet e fisicamente também, tá bom? Um abraço, até a próxima e valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! E aí